Música Eu sou Edilson Venâncio, Natal Rio Grande do Norte Estou passando para agradecer o nosso amigo Edivan Soares Essa pessoa excelente que terminei o curso, concluí o curso Supervisor Operacional Administrativo Com muito sucesso, com muita satisfação que eu estou passando Para deixar meus agradecimentos e indicar para todos Que tenham aí grande interesse em entrar na segurança privada Que faça o curso, é um excelente conteúdo que nós vamos levar para a nossa vida inteira É uma experiência muito boa E dentro da segurança, quanto mais experiência, melhor Experiência nunca é demais E aqui eu digo a vocês que Quem não se inscreveu ainda no canal Que o nosso amigo Edivan tem Vigilante K.A.P Se inscreva E acompanhe os seus vídeos Que é de grande utilidade Para quem está entrando Ou para quem já Está dentro da segurança privada E eu quero dizer também Que o sucesso e o fracasso de um trabalho coletivo Só depende do esforço de cada um de nós Então, gente Vamos dar o nosso melhor sempre Sempre querendo dar o nosso melhor Porque só colhemos o que plantamos Então é isso Aqui eu deixo o meu abraço a todos vocês Que possam vir assistir esse vídeo E meus agradecimentos Eterno abraço E vamos juntos aí Edivan, você é o cara Valeu!